Vascaíno do Cerrado O Instagram, ontem eu fiz aquela zoação toda aqui Lógico, com mais um revés do Flamengo, né? Vice agora para o Del Valle Del Valle botou jogador de 41 anos de idade para jogar ontem Que amassou o Flamengo Botou o garoto de 15 anos Porra, foi uma humilhação em pleno Maracanã Com 72 mil pessoas chorando E vendo o Del Valle levantar ali o título E o Flamengo, mais um vice Ou mais uma decepção na temporada Vamos falar sobre o Flamengo e o Vasco Que se enfrentam no domingo E olha, a partida não é às 16 horas Não é às 4 horas A partida é às 18 e 10 Mas é 6 e 10 com transmissão da Band Porque o mando é do Urubu O mando é do Flamengo, né? Então o Vasco vai encarar o Flamengo Vindo de resultados ruins, muita pressão E um time que não está jogando bola Jogadores que fizeram diferença em 2019 Não estão jogando absolutamente nada É o caso do Arrascaeta Que pra mim era um dos melhores meias No futebol brasileiro Não está jogando absolutamente nada O Everton Ribeiro Um time que é muito previsível Lento, espaçado Que não consegue triangulações Que não consegue ser intenso E o Vasco pode se aproveitar Desse momento ruim do Flamengo E eu falo aproveitar Porque o Vasco consegue hoje Na questão física Ou ter mais intensidade que o Flamengo O time é mais jovem O time está mais inteiro Então a gente pode sim ganhar do Flamengo Na questão física E igualar tecnicamente Aí vai depender de como o Barbieri Vai montar esse time Pra encarar o Urubu no domingo Acho que não tem que respeitar Tem que partir pra cima E a gente tem que imprimir O mesmo ritmo que vem imprimindo Que imprimiu contra o Fluminense Embora tenha tomado os gols do Germancano Contra o Botafogo E contra esses times de menos expressão Que foi o caso do trem Na Copa do Brasil Foi o caso do Rezende E o Boa Vista no Campeonato Carioca É partir pra cima Pra gente decidir um jogo importante Porque a gente precisa desses três pontos E classificar no Campeonato Carioca É claro É óbvio Que eu estou falando da questão física Da intensidade Do momento Que o momento é ruim pra eles Mas eu sei que tecnicamente Eles tem jogadores Eu não sou tão clubista Ou idiota De não entender Que eles tem jogadores Mais qualificados Que a gente Inclusive no banco de reserva Você tem o Cebolinha Que é um ótimo jogador Você tem o Marinho Então eles tem mais alternativas Se você avaliar Nomes Peça Mas como time Eles ainda não se encontraram E a gente pode aproveitar Desse momento Pra vencer o Urubu E ir com o Moral Pra semifinais Dá pra gente papar Esse Campeonato Carioca E olha que Eles que Começaram aí o ano Sonhando com A Mundial Acordaram agora Dizendo que o Carioca É o objetivo principal Pra temporada Vou deixar até um trecho Que eu vi De um influenciador do Flamengo Falando isso Que agora O foco total É pra ganhar o Campeonato Carioca Tem que se refazer O planejamento E é urgente E é urgente A gente não pode perder O Campeonato Carioca Bom, pra esse jogo de domingo Fica a expectativa Pra quais jogadores Vão estar à disposição Pro técnico Maurício Barbieri Um deles É o zagueiro Manuel Capasco A gente teve aí A confirmação Da inscrição dele Que saiu no Bira Só que ela tá lá Na lista de exigências O que que acontece Saiu no Bira Mas ele precisa entregar Documentações Até sexta-feira Pra poder ir pro jogo Isso Quem tem que liberar Essa documentação Eu já falei aqui É a AFA Federação Argentina De futebol Então Precisa dessa documentação Até sexta Pra ele ser liberado O Manuel Capasco É ou vai ser o zagueiro Titular do Vasco Junto fazendo a dupla Com o Léo Pelé Você acha que Saindo essa documentação Já tem que meter o jogador Pra ser titular Contra o Flamengo Quem sabe Faz ao vivo Ou não Pra preservar o jogador Que vai entrar numa fria Não conhece Não jogou com o elenco Segura Pra entrar num jogo Mais tranquilo Pra ele se adaptando Deixa a sua mensagem Que é importante aqui Sobre a dupla de zaga Do Vasco Da Gama Outro jogador Que tá esperando Documentação E provavelmente De hoje pra amanhã Deve ser escrito E sair no Bira também É o volante Andrei E isso Quem tem que mandar Essa documentação agora É o Chelsea Então o Vasco Aguarda hoje A documentação Pra inscrever o Andrei O Andrei Já é um caso diferente Porque o Andrei Ele já conhece o elenco Ele já jogou Com muitos desses jogadores Do Vasco Que estarão em campo Contra o Urubu Ele já conhece Inclusive O adversário E se resolver O problema Da documentação Do Andrei Andrei já ir no meio de campo Não tem outra conversa Pra mim Andrei titular absoluto Pra essa partida Contra o Urubu Outro jogador Que o nome Tá liberado também Já saiu no Bira É o lateral Que foi contratado Junto ao Atlético Mineiro O tal do Paulo Henrique O Paulo Henrique Vem pra ser sombra Do Pumita Pra ser o reserva Do Pumita O Pumita É um bom lateral Lógico Pra uma temporada Inteira Ele vai ter lesões Tomara que não Mas vai ter suspensão Por causa de cartão Então A gente traz um lateral Que pode inclusive Brigar por titularidade Com o Pumita Ele O Paulo Henrique Falou a Vasco TV Vou deixar um trecho Do vídeo aí Pra você ouvir O que ele falou Sobre jogar no Vasco da Gama Estou muito bem recebido aqui Fiquei muito honrado Pelo contato Pela oferta do Vasco E nós tínhamos Outras conversas Outras coisas Mas quando O Vasco te chama É muito difícil Você dizer não Então Me senti muito honrado E estou muito feliz De estar aqui Foi algo Muito bacana Já estou me sentindo em casa Foi muito bem recebido Por meus companheiros Pela comissão técnica Já conheci o Jair Já conheci o Léo Também Então Isso tem agregado Eles me receberam super bem Como todos aqui Então Fui muito bem recebido E estou muito feliz De estar aqui Então Eu nunca joguei contra o Vasco Nunca joguei em São Januário Então estou ansioso Para isso A torcida Óbvio que a gente conhece É uma Nacional De âmbito nacional A torcida Então Estou muito ansioso Para poder estar em campo E sentir o calor Da torcida A vascaína Bom Para finalizar o vídeo Eu vou trazer aqui A situação Do atacante Lelê Que estava fechado Com o Vasco Parece uma situação Simples É um jogador Tanto faz Quem é o Lelê Na fila do pão Como eu falei Ontem no Instagram Mas é uma situação Bem complexa Acho que ela não é Tão simples assim Primeiro Saiu A informação Do jornalista Flávio Dias Que o Lelê Estaria Apalavrado Com o Vasco Inclusive Porque o Abel Braga É amigo De um gestor Lá do Itaboraí Profute Que é um dos donos Do 100% Do passe Do jogador Ele joga no Volta Redonda Por empréstimo Então é com o Profute Que se resolve O problema Do jogador Então ele estava Apalavrado Com o Vasco Teve uma reunião Com o staff dele E o Paulo Brax O Vasco da Gama E depois O jogador Foi anunciado Pelo Fluminense Ou ontem Ele foi anunciado Como contratado Por empréstimo Pelo Fluminense Eu lembro que Inclusive o Flávio Dias Falou que Se o Lelê Recebesse uma proposta De compra Aí ele iria Para esse time Que quisesse Comprar o jogador Agora se não Tivesse proposta De compra O empréstimo Era certo Para o Vasco Pela amizade Que o Abel Braga Tinha com o diretor Lá do Profute Aí o Paulo Brax Veio dizer Que depois De se reunir Com o Vasco Ficou sabendo Que o staff Do jogador Se reuniu Com representantes De outros clubes Um deles o Fluminense E que o Vasco Não ia entrar Em leilão Pelo jogador Beleza Bacana Acho que também Nem é essa Coca-Cola Toda para a gente Entrar em leilão Pelo Lele Tá bacana Aí Falou que Não ia Tinha cancelar Tinha cancelado As negociações Porque gosta Da coisa reta E o jogador E o seu staff Não foram certos Com o Vasco Depois mais tarde Veio uma matéria Do Abel Braga Acho que se eu não me engano Para o lance Esculhambando O dirigente A staff do jogador O jogador Falando que esse tipo De jogador Não serve para o Vasco Falando inclusive De hombridade De ser homem E eles não foram homem De ser mal caráter E desculhambou Os caras Que não tiveram palavra Eu fiz uma publicação Inclusive no Instagram Deixando claro Que quem é Lele Na fila do pão Mas Nessa publicação Eu faço algumas críticas Primeiro Esse negócio De dizer que Ah é amigo Vai fechar Porque amigo Hoje em dia Não existe isso não Hoje em dia É ó Dinheiro na mesa Para negociar E competência Esse negócio De que é amizade Amigo Vem o outro Com dinheiro Com uma proposta melhor E atropela Como fez o Fluminense Que pagou exatamente A mesma coisa Que o Vasco Parece que ia pagar Para ele 500 mil Pelo empréstimo Com opção de compra De 4 milhões Se eu não me engano Né E o Fluminense Seduziu o jogador Com a possibilidade De ele jogar Uma Libertadores O Lele É um jogador Que apareceu Para o futebol Agora com quase 30 anos de idade Artilheiro Campeonato Carioca Não quero tirar Ou desmerecer O que o cara Está fazendo Né É uma aposta Não é um jogador Para chegar Para ser titular Seria contratado Para ser reserva Do Pedro Raul Então a gente Não tem que estar Aí desesperado Por ter perdido O Lele O que me assusta É o modo desoperante É a maneira Com que o Vasco Vem negociando E o Lele É uma prova O Júnior O Júnior O Júnior Foi outro Foi outro Que na hora Deu problema Também Toda aquela celeuma Com os argentinos Alguns jogadores Que eram para vir Como o Frank Fagundes Que o empresário Praticamente ofereceu Ao Vasco Falando que seria Uma honra Ele jogar no Vasco E acabaram Não tendo competência Para trazer Parece que o Vasco Chora muito Para baixar valor Para parcelar Então essas coisas Dificultam Nas negociações e times que vão lá e resolvem muito mais rápido que o Paulo Brax que já que eu fiz várias críticas ao Paulo Brax, eu também tenho que entender que se o Léo Pelé, o Capasso, os laterais estão bem e chegaram, é mérito da gestão da SAF que conseguiram contratar esses jogadores que encaixaram nesse esquema, mas a gente precisa de muito mais, a gente precisa desse reserva para o Pedro Raul eu acho que o Lelê seria uma aposta, dá para buscar um jogador melhor, pronto mais experimentado para ser esse jogador, para brigar pela posição, hoje o que a gente tem são dois goleiros dois laterais direitos ou três com o Gabriel Dias que está voltando, três laterais esquerdo dois zagueiros titulares, falta um reserva, falta um volante titular e reserva, a gente tem dois bons moleques da base que é o Barros e o Rodrigo volante ou segundo volante a gente tem o Jair, o Marlon Gomes e temporariamente o Andrei Santos, que para segundo volante está tranquilo e para o meio falta o Camisa 10, que eu acho que é o crucial para a gente ter uma temporada tranquila o início do trabalho é legal, a gente tem feito partidas bacanas, ganham, a gente vai ter um teste de fogo no domingo contra um adversário que não vem bem, de jogadores que não se encontraram, tem tudo para a gente ganhar, mas a gente precisa de muito mais se a gente quer uma temporada mais tranquila com o êxito e não para depois sair correndo para apagar incêndio e contratar em cima da hora porque a gente montou um time e por causa do oba-oba do Campeonato Carioca a gente passou por cima de problemas que deveriam ter sido corrigidos nessa pré-temporada que é o Campeonato Carioca tá bom? essa é a minha opinião deixa a sua opinião aqui que é importante desejar para você um dia abençoado grande abraço e com Deus e saudações vascaínas assim a gente vai a senão que é a senão a senão que é ? a senão a senão que é tudo também Obrigado.